Bom dia, gente, a palavra do Senhor Jesus. Pois é, gente, o que eu tava falando, né? Porque na palavra do Senhor Jesus, o que Deus fala, bem explicado, viu? Que a igreja dele é casa de oração, tá? A igreja do Senhor é casa de oração. Então, ele não re-resgatar quem já tá salvo, mas sim quem tá em pecado. E nossos pecados, Deus perdoa, basta nós abrir a boca e pedir perdão pra ele. E não repetir o mesmo erro, entendeu? Essa é a palavra do Senhor. Porque digo isso porque tá na Bíblia. Porque Deus fala, a casa dele é casa de oração, entendeu? E a oração, a gente dá, não. A gente dá, o que a gente dá, dá com as suas mãos, né? Buscarei, acharei. Então, essa é a casa do Senhor. Casa de oração. E todos unidos na paz do Senhor, porque Deus é amor. Deus é paz. Tá bom, meu povo? Vou ler aqui no Apóstolo Paulo, tá? Apóstolo Paulo, não há da parte dos homens, não por homens, mas algo, mas por Jesus Cristo. Porque Deus, Pai, o que ressuscitou dos mortos, todos os irmãos que estão comigo na igreja, da graça, par da parte de Deus, Pai, da nosso Senhor Jesus Cristo, qual deu-se mesmo por nós. Pecados para que nós livraste do presente. E séculos, meu seguido, a vontade de Deus, nosso Pai. Nosso Pai, que seja a glória para todos sempre. Amém, gente? Eu não aposto, Paulo. Tá? É o 1. A Bíblia, gente, que eu tô lendo, viu? Aqui, ó. É que eu tô aqui com o meu cachorrinho, gente, do meu lado. Oi, oi. Viu? Aqui. Se eu li alguma coisa errada, tá bom? Eu peço perdão a vocês, tá? Vocês que ouvem esse vídeo. Me perdoa de coração. Tá bom? Mas, é o que eu falo. Deus faz milagre, sim. Gente, como meu filho tinha 10 meses. Meu filho deu uma convulsão. Deu uma febre tão grande que deu uma convulsão. Ele, como a gente olhou pra ele, todo mundo dizia que ele tava morto. Né? Mas eu, mãe, sem você, me deu meu filho vivo. Pois eu vou querer meu filho vivo. Eu não aceito meu filho morto nos meus braços. Não aceito meu filho morto nos meus braços. E eu chorava e gritava na minha cozinha e a casa cheia de gente. Um já dizia, esse daí não tem mais vida. E hoje meu filho tá bem aqui. Meu filho tá aqui, gente. Entendeu? Tem 9 anos. Porque a febre dele foi tão grande que deu convulsão. E ele ficou mole, mole, mole. E só tinha 9 meses nesse tempo. Né? 10 meses por aí. Era uma criança. Como a gente pegava ele no colo, ele respirava bem pouquinho. Tava roxinho os lábios dele. Entendeu? Deu ser milagre na vida do meu filho. Por isso que eu digo a vocês, eu tenho orgulho de servir a Deus. Orgulho, gente, de falar dele. O que ele tem mais me ensinado. O que eu amo ele com todo o meu coração. O que ele tem falado na palavra dele. Minha filha, minha casa é casa de oração. É casa de oração. Busca ele dentro da igreja. Busca ele. Vá na igreja, busque, ore, peça pra ele sua saúde, sua cura. Porque ele dá. Dá de graça e receberei de graça. Entendeu? Porque Deus é lindo. Ele cuida de cada um de nós. O amor dele é muito grande por nós. Abaixo, a gente abriu o nosso coração pra ele. A nossa vida pra ele. Que ele nunca nos deixa sozinho. Ele sempre tá ali cuidando. Muitas vezes a gente tem passado por cada lugar. Muitas vezes a gente tem... Veio um carro... Uma vez eu fui pra rua. Aí, lá no meio da rua, assim, eu fui passar, não vi o carro. E o carro veio de uma vez. Foi por pouquinho, o carro barrou em mim. Entendeu? E ele disse, minha filha, o livramento. Deus me deu o livramento naquele momento. E eu não tava vendo o carro. Eu tava com a pressão muito alta. E eu passei de uma vez na frente do carro. E não vi o carro. E Jesus colocou as duas mãos dele e me protegeu. Meu filho, como ele tinha 10 anos. O carro barrou no meu filho. Que meu filho foi bater lá. E sabe o que aconteceu? Deus protegia. Eu não tenho uma raladura sequer. E o carro vinha numa cidade grande. Tudo, gente, tem a mão de Deus. Não se esqueça disso. Deus é vivo. Deus ainda existe. A nossa fé é que faz o milagre. A nossa fé, o nosso clamor. Clama ao Senhor. Com todo o teu coração. Bem que você esteja sendo afrontada. Seja passando por dificuldades. Por problemas. Vendo a tua casa. Ou na rua. Ou no teu trabalho. O Deus diz, ai, eu tá contigo. Tá sendo afrontado no teu trabalho? Homem e mulher. Clama ao Senhor do deserto. Deus diz a ela. Entra no banheiro. Droga teu joelho. Clama ao Senhor. Com todo o teu coração. Eu te garanto como ele vai te ouvir. E aí começa a tudo mudar. Tá pensando de sair do trabalho? Peça pra ele. Senhor, é da vontade do Senhor que eu saia do meu trabalho? Tá saindo. Eu tenho certeza que ele vai te dizer alguma coisa. Tá bom? Tudo que você for fazer, coloca a Deus na frente, tá? Nunca vai na frente sozinha. Porque quando tu chega lá, dá um erro, dá um defeito, dá uma cor do um lado, dá uma cor do outro. Cadê o Deus que você me colocou na frente? Tá bom? É isso que eu desejo a você, de dentro do meu coração. Tá? Clama a ele. Te levanta de madrugada. Vai no clamor. Vai na joelha. Não briga de boca, boca por boca, não. Ah, mas fulano me enfrentou. Mas fulano fez isso comigo. Não. Você tem um Deus. Ó, ele diz ainda. Será que eu não sou Deus, não? Ó o que ele fala. Será que eu não sou Deus, não? Que você não posso me clamar? E eu não posso resolver nada pra você? Ó o que ele fala. Ele é Deus. Tá bom? E essa aqui é mais uma palavra do Senhor. Eu deixo a vocês, tá? E mais um testemunho. O que Deus pode fazer na minha vida e na tua vida? Deus pode fazer na tua vida. Se você tiver com filho doente no hospital. Entra no banheiro. Clama ao Senhor. Coloca teu joelho no chão. Você tá com a mãe doente, com o pai doente, o irmão, a família. Cadê teu joelho? Mulher, homem. Serve pra homem e pra mulher, viu? Também viu essa palavra do Senhor, viu? Ele disse lá no capítulo de Arrhenia. Lê no 7, vai lá no 11, no 10. Lê lá. Entra lá na palavra de Deus. Tira a Bíblia do chão. Tá cheia de poeira, tá fechada. Em cima da estante. Você tá com um bocado de ano que você não pega mais nela. Tá lá, jogada. Vai lá buscar tua Bíblia. Homem e mulher. Você tem uma Bíblia. Nem que ela seja pequena. Nem que ela seja grande. Mas a palavra de Deus é uma só. Viu? Tire lá da poeira. Abre sua Bíblia. Tá bom? E lê. Tá no hospital? Tá na UTI? O quê? Sua mãe? Seu pai? Seu irmão? Seu filho? Cadê seu joelho? Hum? Cadê a palavra? Hum? Do Senhor? Lê, filha. Lê, filha. Ó, o que Deus tá mandando dizer. Lê, filha. Ora. Clamo. Como tu vai ver como daqui a um dia ele sai da UTI? Ou ela, ou ele. Seja quem for. Se é homem, se é mulher. Se é criança. Lê, meu amor. Vai lá buscar o Deus. Deus de Israel. Deus de Jacó, de Isaac, de Abraão. Aquele que jejuou 40 dias e 40 noites no deserto. Você sabe qual é? Hum? Eu também fazia a mesma coisa que vocês. Pedia a oração direto. Eu pedia os pastores, eu orava e eu não orava, não. Eu ficava só esperando por a vontade deles, sabe? Estão orando por mim, eu vou orar pra quê? Jesus assim. Te acorda, mulher. Te levanta. Coloca o teu ojeito no chão, vai orar. Vou esperar só pros outros. Quer dizer que o almoço tá pronto? Eu vou almoçar. Vou encher meu bucho. Os outros vão lá aos pratos. Estão fazendo lá na cozinha a comida. E eu tô aqui, sentadinha na cama, deitadinha na rede, esperando o prato de comida sair lá na mesa. É certo isso? É certo? Hum? Errado, meu povo. Se você quer uma bênção, vá buscar. Se você quer uma bênção, vá buscar. Se você quer um emprego, quer? Vá buscar, meu amor. Porra atrás. Vai na igreja, pede pra Deus. Ele ainda é o mesmo, sabia? Como ele curava paralítico, cego, andava. Ele ainda continua sendo o mesmo. Quem mudou foi nós. Nós mudamos. Né? Muitas vezes, tá pro lugar, gasta mil reais, olha. Pra mandar fazer trabalho, né? E pra Deus, muitas vezes, tem pena de dar no altar do Senhor. Hum? Deus também fala de oferta, gente, viu? Deus fala do dízimo e fala da oferta. Tem gente que diz que não, que Deus não fala de dízimo, não. Fala sim. Tá na Bíblia, só dá se quiser. É igual quem trabalha de roça. Se você pega uma roça, um terreno na mão de uma pessoa, que como você apanha dez sacos de arroz, dois sacos de arroz é daquela pessoa, do dono da terra. Se você planta milho, quinze sacos de milho, quatro sacos de milho é daquela dona, daquele dono daquela terra. Ó. A Bíblia diz que Deus não fala? Deus fala, meu filho. Né? Deus fala. Se você não dá, porque você não quer. Né? Porque Deus fala também sobre isso. Ah, mas isso é no tempo passado, no tempo antigo. Continua sendo o mesmo Deus. Que muitas vezes o irmão, a irmã precisa pra dar uma cesta base pra uma pessoa que tá passando fome nessa cidade. Tem muitos, muitos pastores de Deus que ainda usa a cesta base pra ajudar as pessoas. Lençol. Muitas pessoas dormem na praça, não tem condição de comprar um lençol, não tem condição de comprar uma quentinha. E os pastores vão ajudar na obra do Senhor. Por quê? Estão fazendo a obra. Tá bom? Então, fique esperto. Não durma. A noite toda não se acorde. De madrugada eu falo com ele. Tá bom? E eu desejo tudo de bom pra vocês que vêm esse vídeo. Que Deus abençoe a vida de vocês com todo o meu coração. Curte, comente, compartilhe. Olha o sininho, tá meu povo? Na par do Senhor. Glória a Deus. São aleluias. Tá? Não leia pra pregadora da palavra não. A pregadora que tá falando com vocês não sabe ler não. Tá bom? Isso aqui é Jesus. Coloca no meu coração. Eu não sei ler nada. Eu só sei mal ler a Bíblia. Algumas palavras que eu entendo da Bíblia. Tudo é Deus que bota no meu coração. E bota na minha bolsa. Eu vou e falo pra vocês. Tá? Sem querer nada em troca. Tô pregando o Evangelho como Deus ensina. Dá de graça. E receberei. Tá bom? É assim que Deus fala. Tchau.